Fora daqui, eles são bem conhecidos, já estão na garagem de mais de 3 milhões de pessoas pelo mundo. No lugar do motor, bateria. Ao invés do ronco, silêncio. Com emissão zero de poluente, até que enfim, eles já são realidade aqui no Brasil. Mas calma aqui, para falar de carro elétrico, a gente não precisa daquela usina elétrica ali para abastecê-los não, tá? A gente só pegou esse cenário emprestado, na verdade, para falar desse aqui, o JAC IEV40, um carro 100% elétrico que você vai conhecer agora. O JAC IEV40 segue a escola alemã de fabricar carros. Isso porque ele é o primeiro produto da Sol, uma parceria entre a Volkswagen e a JAC, com uma certa pitada de design italiano. Agora, você já olhou bem para esse modelo? Repara de novo. Pois é, o JAC IEV40 nada mais é do que o T40, um velho conhecido da marca. O design do JAC IEV40 é bem ao gosto do brasileiro, tá? Mistura agressividade com toques contemporâneos e, ao mesmo tempo, vários detalhes encromados e também com black piano. Aqui na parte da frente, o logo dá lugar para esta tampa que abre para carregar as baterias do modelo. Rodas de liga leve, aro 16 e pneus 205-55. Vamos falar da parte interna? Aqui dentro, os acabamentos agradam bastante aos olhos, viu? Banco do motorista em couro, com esse detalhe da costura em vermelho. Ele tem regulagem tanto da altura quanto da distância do volante. Por falar aqui no volante, tem boa empunhadura, de novo, apresenta o mesmo acabamento do banco, da parte interna aqui, toda do carro. E aqui a gente encontra todos os comandos possíveis, tanto de piloto automático, quanto de rádio. As adaptações feitas com material e o design funcionam para o nosso gosto, aqui de novo no painel, a gente vê esse acabamento em couro, com os detalhes em vermelho. Em volta da central multimídia, dos botões do ar-condicionado e do câmbio, a gente encontra o black piano, o bom e velho black piano, que a gente gosta bastante também aqui no Brasil. E nas portas, tanto do motorista, quanto aqui do passageiro, esse detalhe aqui com acabamento que imita a fibra de carbono. Mas aí é algo a se pensar. O mesmo acabamento, o mesmo material usado nesse carro aqui, que custa mais de R$ 150 mil, é o que a gente encontra no modelo T40, que custa R$ 70 mil. E aí, como é que fica? A JAC se preparou para uma mudança radical de mercado aqui no Brasil. E isso foi apresentado no início do ano. Ela sempre foi conhecida pelos carros de custo-benefício, mas agora quis apostar forte no segmento de modelos 100% elétricos no país. Tanto que lançou 5 modelos por aqui. Essa estratégia é a promessa da reestruturação da montadora no Brasil. Como eu já falei, o JAC EV40 é o T40 da marca, só que com a 1 manobra. Ele tem um motor, na verdade, uma bateria de 40 quilowatts, que gera até 115 cavalos de potência. O torque dele chega na casa dos 27 quilos e meio. Então só para ter uma ideia, ele tem potência de um carro com motor 1.5 e o torque que seria aí superior a de um modelo 2.0 aspirado. Autonomia? 300 quilômetros com o modo eco ligado, ar-condicionado desligado e o pé bem leve, viu? Eu fiquei alguns dias com esse carro e realmente a pegada dele, potência, torque impressionam. Aliás, cabe aqui uma observação. Nas minhas andanças com o IEV40, notei que a autonomia vai embora rapidinho. Ah, é importante ficar de olho nisso, já que não é todo lugar que você acha tomada para carregar a bateria, que leva até 8 horas para encher uma tomada 220 comum. Este é o cabo que faz o carregamento numa tomada convencional, como vocês podem ver, aquela que a gente tem em casa, o que eles chamam de tomada de ferro para passar. Outro tipo de carregamento é esse daqui, feito através dessa estação conhecida como Wallbox. Basta você encontrar onde tem no aplicativo, você libera essa tampa aqui da frente, abre aqui e conecta esta parte na tomada do carro. Segundo a marca, você leva até 4 horas para fazer o carregamento completo em 100%. E o preço pode variar de acordo com a voltagem, a especificação da energia ou da conta de luz da região, que vai de R$15 até R$20 por hora. Bora falar do câmbio? Bom, ele é o clássico de um carro elétrico, marcha para frente, para trás e neutro. Ele não tem caixa de transmissão, então neste caso a energia da bateria vai para o motor, do motor passa para as rodas. Suspensão é a mesma que a do T40, mas como esse carro tem a bateria que fica localizado aqui no assoalho, a partir do meu banco para trás, você sente mais segurança na hora de fazer as curvas com esse modelo. Freios, eles são regenerativos, traduzindo em outras palavras, ele recupera a energia perdida na frenagem e joga de volta para as baterias. Ah, outra coisa, esse carro tem um sistema iPadal, basicamente é, na hora que você tira o pé do acelerador, como eu estou fazendo agora, ele vai desacelerando e quase que freando o carro sozinho. De novo, é um jeito de pegar, catar essa energia da frenagem e passar para a bateria. No pacote de tecnologia, muita coisa. O JAC V40 vem com a telemetria embarcada, traduzindo, ele é monitorado por uma central de atendimento o tempo todo. Ela acompanha a sua localização, o nível da carga da bateria e orienta o motorista quando a bateria fica abaixo do nível recomendável. A telemetria também permite que a JAC Motors monitore seu carro e avise ao motorista, por exemplo, quando algum ajuste for necessário. A condicionado digital, central multimídia, luzes diurnas em LED, faróis com regulagem elétrica de altura, faróis e lanternas de neblina, controle de estabilidade e câmera 360. Ah, como o carro não tem o ronco do motor a combustão, ele também vem com um alerta sonoro para pedestres e assistente de partida em rampas e monitoramento da pressão dos pneus. Vou falar uma coisa para vocês. Esse carro me deixou impressionado. Desde o toque, que despeja aí 100% da sua capacidade numa pisada no acelerador, até o pacote de tecnologia, o silêncio, ó, o modelo cumpre seu papel. Mas daí a pagar tanto por ele? Bom, só para vocês terem uma ideia, o novo Corolla Top, completinho, híbrido, custa R$ 20 mil a menos. Pagar mais de R$ 150 mil num carro que tem itens e acabamentos de um modelo de R$ 70 mil e que você vai passar aí de uma a oito horas para reabastecer, é algo a se repensar, tá? Preciso contar uma experiência que eu vivi nesse final de semana que eu passei com o IEV40. Na tentativa de recarregar o carro, eu baixei um aplicativo no meu celular que me mostrava onde tinham postos de carregamento. Na primeira parada, eu já me deparei com o problema número um. Tinha um carro convencional, combustão, estacionado na vaga do elétrico. Então, eu não conseguia acessar tomada. Problema número dois. Geralmente, esses postos de carregamento estão em estacionamentos ou de shoppings ou de supermercados e as pessoas não estão preparadas para essa nova tecnologia. Por que que eu falo isso? Num, um atendente virou para mim e me proibiu de carregar. Era só eu colocar a minha tomada numa tomada convencional e deixar o carro lá. O que que eu pagaria? O equivalente ao estacionamento, que poderia ser de uma hora, quinze reais, vinte reais, dependendo de onde eu estava. Não consegui também carregar o meu carro nesse estacionamento. E num outro, eu fui abordada por um cliente que reclamou da minha atitude de estar roubando a energia do lugar. Ora, os wallbox, aqueles postos de carregamento, são gratuitos. Desde que você entre no estacionamento e pague pelo estacionamento ou que você seja registrada a alguma empresa de energia e desconte, por exemplo, da sua conta de luz. Uma experiência complicada, difícil e que me fez repensar em ter um modelo elétrico agora no Brasil. De repente para o futuro, quem sabe né? E isso porque a gente tá falando de São Paulo capital, o estado e a capital que é referência para o resto do país. Complicado. Moral da história, fica a dica. Neste caso, o melhor melhor mesmo é você optar por um híbrido, que não te deixa preso a uma tomada e você ainda fica na casa do ecologicamente correto, sem falar que custa mais barato. E aí, gostou do JAC F40? Então deixa um like aqui no vídeo, se inscreve lá no canal, porque toda terça, quinta e sexta tem um vídeo novo novo da WebMotors para você. Beijo, tchau! E aí, tchau! Tchau.